Salve, salve, amigos do Futebol Arte, eu sou o Clásio DCS, você está no canal Futebol Arte, Clásio DCS, já deixa aquele like pra fortalecer aí o nosso vídeo, um vídeo de dica, uma dica importantíssima aí pra vocês, uma dica de extrema importância, eu tenho certeza que vai ajudar demais aí vocês, assim como outras dicas aqui do canal, e tem aí a playlist de dicas no canal pra vocês saberem, estarem por dentro, vão saber tudo aí sobre o jogo, se você é novo no canal, não conhece ainda o canal, se inscreve aí no canal, beleza? Então é isso aí pessoal, bom, como já diz o título, a fase da empatite, por que que isso acontece? Bom, é bem simples, na verdade isso é muito simples, não tem segredo, isso é uma questão do motor do jogo, isso acontece por causa do motor do jogo. Em determinado momento do seu modo carreira, o que que vai acontecer? O seu time vai perder muito jogo, o seu time vai perder muito jogo, o seu time vai empatar, muito jogo, muito jogo que normalmente o seu time ganha, o seu time vai vacilar, vai entregar, vai perder ou empatar. Eu chamo isso da fase da empatite, enfim. Em determinado, independente da tática que você usa, em determinado momento da época, da temporada, isso vai acontecer. Aqui no CSA eu vou mostrar pra vocês o que eu estou falando agora, vocês vão poder ver agora o que eu estou falando. Vamos lá. Eu vou aqui no calendário, mostrar aqui pra vocês no calendário, bom, mostrar aqui o início, desde o início da temporada, vocês podem ver aí que o início da temporada foi bem interessante, 5x0 no Havaí, 2x1, 3x0, enfim. Olha aí, aí ganhei um bocado, ganhei, enfim. Independente da sua tática, isso vai acontecer em algum momento do campeonato, isso vai acontecer. Em algum momento da temporada isso vai acontecer. Dos campeonatos, no caso, né? E, inclusive, você pode ser eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores ou qualquer competição por causa disso. Então, bora lá, 7x0, 1x0 no Flamengo, no Vasco. Vocês estão vendo aí muitos resultados bons, ótimos resultados e tal. Bom, aí um monte de resultado bom, enfim. E aí, ó, o que que acontece? Bom, a partir desse jogo aqui, galera, depois do Bragantino, vejam, prestem atenção aí no que aconteceu, ó. Contra o Bragantino, a gente ganhou de 7x0, beleza, tranquilo, tranquilaço. E o que que acontece, ó, mostrar, vou aproveitar esse jogo do Bragantino e mostrar aqui o relatório pra vocês, ó. 56 de posse, eles 44, a gente chutou 23, enfim. A gente, como sempre, nas nossas táticas aí, ganhando na posse e também ganhando aí no número de chutes, enfim. Isso é normal dos nossos modos carreira, das nossas táticas, etc. Vou mostrar aqui contra o Santos também, ó. 53 de posse, 18 chutes, enfim. É surpreendente, cara, o que é mais surpreendente vem agora, prestem atenção. Ó, aqui, ó, contra o Palmeiras, prestem atenção aqui, ó, Palmeiras, 50-50, 16 chutes, chutamos menos que o Palmeiras. Enfim, aqui nesse momento aqui contra o Palmeiras, o que que aconteceu? Alguns jogadores caiu, a moral deles caiu. Caiu a moral, o entrosamento em determinado momento até chegou a cair um pouco. Porque também tem as lesões, né? Aí junta isso aí de cair a moral de alguns jogadores com as lesões, prejudica bastante aí o seu modo carreira. Estão vendo, enfim, vamos ver aqui, ó. Próximo jogo que a gente ganhou do Goianiense, que a gente perdeu para o Palmeiras. Inclusive, esse episódio aqui, esse... Foi um episódio, essa eliminação aqui pro Palmeiras. O nosso azar é que a fase da empatite veio bem, justamente, veio bem no jogo contra o Palmeiras, né, sabe? Pegou essa fase aí, nessa fase final, essa parte final da Libertadores e aí deu ruim pra nós. Bom, aí ganhamos do item, enfim. Aqui, ó, já começou o exagero de resultados negativos. Isso acontece, é normal, isso é devido ao motor do jogo. Isso é do motor do jogo. Vamos ver aqui, ó. Contra o Bragantino. Olha aí. Inclusive, a gente perdeu na aposta de bola, o que não é tão comum, né? Perdemos na aposta de bola, porém, ganhamos no número de chutes. Raramente a gente perde nessas duas coisas. Bom, enfim, empatamos esse jogo aí. Na ida, eu já tinha feito sete. Aí ficou oito a um. Já tinha feito sete. Aqui contra o Fluminense na Série A. Vejam aí, a gente chutou mais, muito mais, cara. Dezenove chutes. E o Fluminense deu apenas seis chutes. Aposto que foi 55 pra nós. Então, vocês veem aí que nesse jogo aqui, mesmo a gente mantendo isso aí de ganhar na posse e chutar mais, que geralmente as táticas que eu curto são essas, cara. Se você sempre tá perdendo aí na posse ou chuta menos, eu não curto. Eu gosto de tática bem interessante, bem ofensiva. É bem interessante jogar ofensivo nesse jogo, porque as táticas ofensivas são melhores. Bom, então vocês estão vendo aí. Aí aqui a gente tomou 4x0 do Palmeiras, que lapada. Com mais um chute a menos e mais posse. A gente perdeu do Palmeiras. Na Libertadores, ganho do Fortaleza. Perdemos para o Juventude, vejam aí. Com 54 de posse, 21 chutes. E eles apenas cinco chutes, cara. A gente perdeu de dois a um. Enfim, isso aqui é normal. Isso aqui não é... Enfim, cara. Isso aqui acontece. Não é porque eu sou pereba. Não é porque eu sou pereba, eu sou ruim no jogo. Enfim, não é isso. Isso aqui acontece e não precisa se desesperar. Isso aqui é normal. Isso aqui é do motor do jogo. Essa, abre aspas, roubalheira, fecha aspas, que acontece em determinado momento. Eu chamo isso de fase da empatite. Porque teve uma época aí, quando o Tite estava no Corinthians. Teve um tempo aí que o Corinthians praticamente só empatava. E rolou essa piada. Enfim. Enfim, vocês pegaram a referência aí da fase da empatite. Bom, a gente aplicou seis no Cuiabá. No Cuiabá. E aqui, novamente, Palmeiras, nosso pés a abelha. Aqui, novamente, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não, isso aqui não. Vamos ver aqui. Olhem aí. A gente teve mais posse do que o Palmeiras. Chutamos o mesmo tanto. E esses empates e derrotas, por causa do motor do jogo, elas acontecem não só contra times bons. Você não vai perder só para time bom, igual Palmeiras, Flamengo, Galo, etc. Você vai perder, às vezes, e empatar com times que estão mais fracos. Vamos dizer assim. Times aí que estão horríveis até. Enfim, aí está. E aqui, a gente foi eliminado nas quartas de final, cara, da Libertadores. Que chato, hein? Bom, e aqui parece que vai dar uma amenizada, enfim. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem reduzir o sofrimento, vamos dizer assim, na fase da empatite. Bom, é bem simples, fácil e óbvio, né? Mas é uma questão aí do motor do jogo. Eu tenho certeza que nem todo mundo está ligado nisso aí. Nem todo mundo sabia por que disso. Achava que era bug, enfim, galera. Não é bug, isso é do próprio motor do jogo mesmo. Bom, então vou mostrar para vocês aqui. Eu já vi, eu já, aqui ó. Eu já vi aqui, vi aqui que alguns jogadores ainda não estão tão bem. Bom, vou pegar o jogador aqui como exemplo, deixa eu ver. Vou pegar o Guga aqui como exemplo, por exemplo. Vou pegar o Guga como exemplo. Enfim, o que que acontece, galera? Às vezes, em determinado momento da temporada, o que que vai acontecer? O que que vai rolar? Presta atenção. Vamos supor que o Guga, ele está com a Química 96, entronamento ótimo, 96. Do nada, em determinado momento da temporada, mesmo ele sendo titular, o que que vai acontecer, galera? Vai cair. Vai cair para 90, 91, enfim. E aí você vai ter que usar boosts, aumentos. Se você não tiver aumento, infelizmente, se você não tiver aumento, você vai ter que ver propaganda. Vai ter que gastar um tempo vendo propaganda, não só do Guga, mas de qualquer outro jogador aí que não tiver bem, que tiver caído aí. A Química e também a Moral. A Moral deles também acontece de cair, porém, a Moral ela não cai tão aleatório como a Química. A Moral para ela cair, o cara tem que estar no banco, pouco tempo de jogo, etc, dessas coisas aí vocês já sabem. Bom, então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui é porque eu já vi os anúncios, já melhorei um bocado de cara, enfim. Vamos ver aqui se eu acho alguém que eu não melhorei ainda. Porque somando isso, justamente com o cansaço e lesões, vai fazer o seu time cair um pouco o desempenho. Só que lesão e cansaço é uma coisa tranquila. Tá bem realista, tá bacana. Porém, essa questão do motor do jogo aí, do jogo derrubar a Química dos seus jogadores do nada em determinado momento da temporada vai acontecer, cara. Vai acontecer, independente da tática que você usa, independente do time que você tá, vai acontecer. Então, a única maneira que você vai ter de melhorar isso é usando seus aumentos ou vendo as propagandas. Bom, aqui no caso do CSA, a maioria aqui, ó, já tá no máximo por quê? Porque eu já fiz isso. Mas aqui é um vídeo rápido, interessante, só pra explicar pra vocês essa questão aí do motor do jogo, que às vezes ele vai derrubar a Química do seu time, seu time em determinado momento da temporada, você vai ter que ver um monte de anúncios ou usar seus aumentos pra você amenizar, vamos dizer assim, essa fase da empatia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o vídeo, espero que vocês tenham curtido, entendido. E também espero que vocês usem essa dica. e se vocês não têm aumentos, então deixem aí, guardem um tempo aí pra ver os anúncios para melhorar, voltar ao normal, voltar a moral dos caras ao normal e também melhorar a Química, se for o caso, se precisar. Então, dessa forma aí, seu time vai amenizar essa fase ruim aí. Então, galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado. Quem não deixou o like aí, já deixa agora. Fui e até a próxima. Tamo junto!